Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. 992-34-4539, participa com a gente. Lembrando que tem promoção rolando, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a promoção do Pix Verde Amarelo. Você que ainda não participou, daqui a pouquinho você vai participar comigo, você vai concorrer a 500 reais, meu querido. É, só aqui no Pulseira de Prata, hein? Já, já a gente fala um pouquinho mais disso. Deixa eu também aproveitar para mandar aquele beijo especial a todos os nossos internautas. Está aqui na tela, Cultura TVC e JP News MS, participa com a gente, compartilha a nossa live, porque aqui, meu querido, você quem manda nesta bagaça, tá bom? Já pode sentar o dedinho aí no compartilhamento, deixar aí o seu like, que a gente agradece, tá bom? Vamos nessa, porque, olha só, o nosso Pulseira hoje tem muita, mas muita informação. E atenção, hein? Olha um dos destaques que você vai ver no programa de hoje. Um ano após furto de 42 bovinos de uma fazenda, a polícia conseguiu prender o suspeito do crime. Um ano após o furto. Já, já a gente vai falar sobre isso aí. A SIG identificou os autores de furto e recuperou dois televisores que foram furtados. Já, já nós teremos o Henrique trazendo essa informação para a gente. E a polícia militar rodoviária prendeu mais de mil quilos de maconha e cinquenta quilos de skunk. Olha o tanto de droga, o tanto de maconha. Isso aí foi em Ponta Porã, meu querido. Todos os detalhes você vai encontrar e, claro, vai poder acompanhar agora no nosso Pulseira de Prata, que está no ar. Olha, um ano após o furto de 42 bovinos de uma fazenda, a polícia conseguiu prender os suspeitos desse crime. Agora, o que chama a atenção é um ano após o furto. É aquilo que a gente fala, né? A nossa justiça, ela tarda, mas não falha. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, Rodrigo, o fato aconteceu na tarde da última terça-feira, dia 21, mas só foi divulgado na data de ontem. A Polícia Civil, por intermédio do SIG, Setor de Investigação Geral de Paranaíba, deu o cumprimento a mandados de prisão em desfavor a dois homens, sendo um de 36 e um de 23 anos suspeitos de participar de um furto a 42 cabeças de gado, ocorrido na região da Vila Raimundo, distrito aqui de Paranaíba. Segundo consta, o fato aconteceu em 16 de junho do ano passado, quando o referido gado desapareceu da fazenda de propriedade da vítima. De imediato, as equipes de investigações das Polícias Civis de Paranaíba e Castilândia foram ao local levantando as primeiras impressões do crime, bem como os modos operantes dos suspeitos, os quais levaram os animais até uma fazenda vizinha e realizaram o transporte por meio de caminhão. Diante dos elementos levantados, por meio das investigações realizadas conjuntamente pelas Polícias Civis de Paranaíba e Castilândia, foram possíveis chegar aos suspeitos, sendo representada pela prisão desses, como mandados cumpridos na data da última terça-feira. Com então os dois suspeitos de 36, 23 anos, foram levados aí para a delegacia de Paranaíba, onde se encontram à disposição da Justiça. As investigações continuam, podendo chegar aí em mais envolvidos no crime, como também o destino final dos animais. Tá certo, Jean? Obrigado pelas suas informações. É aquilo que eu falei no início da matéria, né? A Justiça tarda, a gente sabe que a Justiça muitas vezes, ela demora, 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 como demorou nesse aí. Mais de um ano, um ano após que os caras aí foram presos. Mas é que ele tá um negócio. Eu, por mais que eu fale aqui que a Justiça, ela demora, eu ainda acredito nas nossas leis. Eu ainda acredito que a Justiça, ela realmente, ela é efetiva. E nesse caso aí, um ano. Demorou um ano, mas os caras foram presos. Parabéns ao trabalho aí. E olha, nós estamos falando bastante aqui no Pulseiras sobre esse tema. Inclusive, tem uma campanha a nível estadual rolando aí sobre o alerta para feminicídio e violência contra a mulher. Inclusive, tem aumentado o índice aqui em Três da Goas. Nós vamos falar sobre o tema, porque mais uma vez, a PM registrou uma ocorrência de violência doméstica. Nós vamos agora ao vivo com o Henrique Neto, que tem mais detalhes sobre essa situação. Henrique, boa tarde para você. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso Pulseira de Prata. Henrique, nós batemos um papo aqui, falamos sobre esses casos que estão acontecendo aqui em Três da Goas. E mais uma vez, uma mulher foi agredida aqui em Três da Goas. É isso, Henrique? Boa tarde. Exatamente. A polícia foi acionada na madrugada de hoje até o bairro Santos Dumont, aqui em Três da Goas, quando então, aqui para atender uma ocorrência de violência doméstica. Conforme as informações da Polícia Militar, quando os PM chegaram ao local, ele então encontraram o suposto autor das agressões e a vítima que informou que estava em sua residência, quando então buscou o seu primo para lhe fazer uma companhia. E aí, no momento em que estava retornando, o seu marido acordou e aí passou a xingar a mulher. Diante dessa ameaça, a vítima então decidiu dormir na casa de uma tia. E aí, momentos depois, o seu esposo ligou para ela e uma chamada de vídeo, e aí então questionando o que ela estaria fazendo. E a partir de então, o autor disse que acharia a vítima nem que fosse no inferno. E aí, em seguida, se deslocou até a residência dos familiares da vítima, que se encontrava então aí lá e não... Só que ele não conseguiu localizar. E aí, ele se deslocou até a residência para buscar alguns pertences. Bom, o autor retornou à residência, empurrou a vítima, que caiu ao chão, e aí, irritado, até com o cachorro da vítima, o homem tentou atacar o filho do casal, fazendo com que a mãe segurasse a criança nos braços. Aí, o autor e a vítima foram conduzidos até a delegacia de pronto-atendimento comunitário, onde as providências foram tomadas. Ou seja, o homem ficou nervoso, bateu lá em todo mundo, papagaio, cachorro, criança, mulher, e aí a coisa acabou na delegacia. É preciso muita calma, as pessoas precisam ter calma, precisam ter tolerância, uma com as outras, para que possam aí estarem com mais tranquilidade e ter mais diálogo. É verdade, Rodrigo? Meu amigo, uma outra situação aqui em Três Lagoas é que a polícia civil, através da SIG, elucidou um crime de furto que ocorreu na madrugada do último domingo, quando então, três indivíduos entraram numa residência, na Vila Piloto, e após arrombar uma porta, subtraíram dois aparelhos e televisores e outros bens também da residência. Os agentes da SIG deram então início à investigação e após diligências, chegaram aos três autores deste crime. Em continuidade do trabalho investigativo, os policiais conseguiram localizar e recuperar os bens subtraídos das vítimas. Então, aí, dois aparelhos televisores, sendo de 32 e outros de 39, avaliados em 3.300 reais e foram devidamente restituídos para a sua legítima proprietária. Os três autores, sendo dois homens e uma mulher, poderão ser processados pelo crime de furto qualificado, pelo rompimento de obstáculos em curso aí de pessoas e, se condenados, poderão pegar uma pena de até oito anos de reclusão. O SIG, o Setor de Investigações de Três Lagos, solicita a colaboração e o apoio de toda a população três-lagoense, então, para ajudar a elucidar esses crimes que acontecem. Anote aí os telefones. É o 67, que é o nosso código, o 3929-1173, 3929-1173 e 99226-8210, esse último aí, o 99226-8210, que é o WhatsApp e o sigilo será mantido pelas pessoas que atenderem você. Ok, Rodrigo? Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para falar de uma outra situação também aqui na nossa cidade. Ok? Tá certo, Henrique. Muito obrigado. Como é que você daí? Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. É isso, né? A gente fala aqui sobre o trabalho efetivo que a polícia vem realizando aqui em Três Lagos e através de denúncia. Então, é importante que você que está acompanhando a gente que você denuncie, que você faça também a sua parte, que você auxilie no trabalho da polícia. Aí tem muita gente que fala assim, Ah, Rodrigo, mas eu vou denunciar, de repente tem uma boca de fuma que perde casa, eles vão saber que fui eu que denunciei. Não. Você pode denunciar que você não vai ser identificada, os seus dados vão ser mantidos no mais absoluto sigilo. E é importante a gente falar isso porque tem muita gente que ainda acha que não, mas eles vão desconfiar que é eu. Não. A polícia tem que saber onde é para chegar efetivo, para acontecer o que aconteceu nessa ocorrência aí. Para conseguir recuperar esses itens. Esses indivíduos aí que ficam furtando e roubando aqui em Três Lagoas, podem colocar a barba de molho porque a polícia está atuando, a polícia está prendendo e com certeza a sirene canta, meu querido. E quando a sirene canta, o negócio fica feio. O negócio fica feio. Então, bota a barba de molho que a polícia está na sua bota aí. Tá bom? Meu querido, não dá moleza não. Vamos seguindo, vamos falar de coisa boa. Atenção, eu quero falar com você, dona de casa, você que está acompanhando a gente, está aí, de repente não dá aquele sorrisão mais, de repente está aí sofrendo com baixa estima, eu tenho uma dica especial para você. Ó, Oral Únique, aqui em Três Lagoas, a maior clínica odontológica de Três Lagoas e toda a região. Isso mesmo. São dois anos aqui na cidade de Três Lagoas fazendo aniversário e olha, quem ganha um presente realmente é você que acompanha o Pulseira de Prata, tá? Atenção, você vai passar lá na Oral Únique, vai falar que viu aqui no Pulseira de Prata, você vai ganhar um descontão especial, tá bom? Só o Pulseira de Prata dá esse presentão para você. Então aproveite. Ó, presta atenção nesse recadinho que a Cláudia tem para você. Roda aí, vamos lá. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Únique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Únique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Únique. Agende já a sua avaliação. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Oral Únique aqui em Três Lagoas. Nosso carinho, nosso abraço a todos aí da Oral Únique. E ó, recebem você com muito carinho. Passa lá, toma um cafezinho com o doutor Guilherme, ele vai atender você com muito carinho, vai fazer tudo que você precisa para voltar a sorrir, para ter uma autoestima na Oral Únique Implantes. Agende já o seu horário, tá? Agende lá a sua avaliação e não esquece, fala o que você viu no Pulseira de Prata, beleza? Vamos seguindo com o nosso programa e atenção, um homem de 38 anos foi vítima de um esfaqueamento. Isso na noite de ontem em um bar ali na esquina da Avenida Clodoaldo Garcia com Alain Kadek no Jardim Guanabara. O Henrique Neto volta com a gente, tem as informações, enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Bem, Rodrigo, nós vamos falar agora de mais um homicídio ocorrido aqui em nossa Três Lagoas. Desta vez, um homem de 38 anos que foi vítima de esfaqueamento. Nós vamos saber maiores detalhes aqui no batalhão com o Major Rogeriano, que vai falar como é que chegou essa informação para a equipe dele. Ontem à noite, por volta das 23 horas, o Copom recebeu uma ligação via 190, solicitando a presença de uma guarnição da Polícia Militar, pois havia uma briga em um determinado bar na Avenida Clodoaldo Garcia e nessa briga que houve entre os participantes frequentadores lá do local, um indivíduo havia sido esfaqueado. Chegando a guarnição ao local, observou que um indivíduo estava bastante sanguentado, ainda estava com sinais de vida, mas rapidamente a guarnição, vendo a situação do cidadão ao solo, solicitou a presença do SAMU, fizemos contato com o SAMU, que chegou pelo local, identificou a vítima, um cidadão de 38 anos, conduziu esse cidadão para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde ele ficou aos cuidados médicos. E após esses cuidados, chegou que informação para vocês? Nós recebemos a informação que no hospital o indivíduo veio a óbito e a guarnição pelo local da ocorrência tentou levantar informações quanto a possíveis autores, não houve a identificação formal de autor pelo local, os presentes que estavam por lá, nenhum disse reconhecer o autor, que a confusão se deu em meio a grande quantidade de pessoas e não houve identificação desse indivíduo. A partir do momento que realizou-se a identificação dos participantes ali do local e tal, a guarnição deslocou juntamente com o SAMU e quando recebemos a notícia do óbito, a partir do fato, encaminhamos o procedimento para a polícia judiciária que tomará as providências cabíveis. Infelizmente, mais um óbito, né? Mais um óbito registrado aqui na cidade de Três Lagoas, né? Eu acho que hoje está faltando o diálogo, né? Está faltando conversar. Não é aquele diálogo que a gente trouxe aqui no pulseira, não. Não, não é esse... Produção, não é esse... Fica tranquilo que não é esse diálogo. Esse diálogo... Esse diálogo nós temos que trazer com os criminosos. Isso aí, sim. Agora, está faltando a conversa, né? Tudo se resolve. É conversando que se resolve. Mas o pessoal, hoje em dia, é assim, esbarrou no cara, o cara já quer partir para a agressão, o cara já quer puxar a faca, quer esfaquear, quer matar. Não é assim, né? Tem que conversar, né? Talvez, na conversa, se resolveria isso aí. Possivelmente, né? Mas, infelizmente, mais um homicídio registrado aqui na cidade de Três Lagoas, né? Aquilo que eu falo. Estamos vivendo tempos difíceis, né? Meu avô já dizia, tempos difíceis, meu neto. Tempos difíceis. É isso aí. Vamos nessa? Ó, para tudo que você está fazendo. Para tudo que você está fazendo agora. Para tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente também pelo rádio, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Hã? 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 É claro que é o grupo RCN de comunicação. E amanhã, amanhã, meio-dia, tem mais um sorteio, viu? Ó, o que é bacana dessa promoção Pix Verde e Amarelo, que eu falo sempre aqui, é que é assim, ó, atenção, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que acompanha a gente aqui na TVC, acompanha a gente pela rádio também. Quer saber como participar? É facinho, facinho. Pega o seu celular aí. Vai, pega o seu celular agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pose aqui, ó. Ó, eu vou estragar, a televisão vai queimar nesse momento a sua televisão, vai apagar nesse momento. Eu vou fazer uma pose aqui, você vai tirar o seu selfie com a televisão e aí você vai mandar pra esse número aqui, ó, 992344539. Beleza? Tirou a selfie, já manda. Vai lá, vai lá, vou fazer uma pose bonitinha. Tem que fazer o barulho de novo? Eu sou obrigado, eu sou obrigado a fazer o barulho do... Vai lá. Tchau! É, é, é esse barulhinho mesmo, é isso aí. Vai, ó, atenção, o momento é agora, vamos lá. Deixa eu fazer uma cara de sério aqui, viu? Não me interrompa, viu, diretor? Vai. Pronto! Tirou a sua selfie? Agora você vai fazer o seguinte, tá? Pra concorrer a 500 reais, você vai enviar a sua selfie pro nosso WhatsApp agora. Põe aqui o WhatsApp de novo, Matheusinho. 992-34-4539. Este número que tá aparecendo aqui, ó, ó, você vai enviar agora, aí você vai receber no seu telefone um link, abre o link, você vai preencher com os seus dados e você vai colocar a senha dos nossos programas. A senha do pulseira de prata é, Nakamura, França! Aqui, ó, a nossa senha é França, tá? Então você vai preencher lá, França, e você já vai estar concorrendo com a gente. Daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos sortear um nome que vai concorrer, então, amanhã a 500 reais, tá? Se você ainda não mandou a sua selfie, não fez sua inscrição ainda, corre que ainda dá tempo, tá? Promoção Piques, Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Ontem nós não sorteamos, né, diretor? Não, na verdade, ontem nós sorteamos, mas não deu tempo de soltar aqui no ar, tá? Então vamos lá, bota pra mim aqui o nome que foi o campeão de ontem que foi o pré-sorteado, ó, Roberto do Prado Rodrigues, lá do bairro Interlagos. Robertão! Ó, você foi sorteado ontem, tá? Esse foi o sorteio de ontem. Roberto do Prado Rodrigues Interlagos, então, já é um pré-selecionado pra concorrer amanhã ao meio-dia, a 500 reais. Já pensou, meu querido? Ó, é quinhentinho, é quinhentinho. Você vai começar o fim de semana? Você vai começar bem, vai começar com o pé direito. E ó, o negócio é o seguinte, eu tô falando sério agora, ó, diretor, tô falando sério. Vamos falar sério. A pessoa que ganhar os 500 reais e for fazer um churrasco, não vai ficar mandando foto do churrasco aqui não, viu? É que dia nisso! Não manda foto do churrasco não, que dá fome na gente. Ou, se for fazer o churrasco, chama a gente, ó, 992-34-4539, manda sua selfie, que no finalzão do programa, tá? Eu solto a sua foto aqui, tá bom? Ó, vamos pro intervalo comercial rapidinho? Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo? A gente volta já já. Ah, tem uma... Bota essa foto pra mim, por favor. Coloca aí. Essa foto é a foto da nossa... dos nossos telespects que já estão participando com a gente. Deixa eu ir pra onde? Desculpa, eu não ouvi, diretor. Desculpa. Não briga comigo, cara. Desculpa. Ó, deixa eu ver. Pera aí, pera aí, rapidinho, deixa eu abrir aqui o celular pra ver quem tá participando. É isso aí, é a... Deixa eu ver. Ó, tem tanta foto aqui, até me perdi. Desculpa, depois eu falo quem que é. Não vou saber falar agora neste momento, tá? Mas, ó, o pessoal tá participando com a gente, vai mandando. 992-34-4539, beleza? Bele? Tamo junto? Tem mais outra foto aí? Não tem, né? Não tem. Não tem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo? A gente volta já já, vou me organizar, vou trazer sua fotinha aqui depois do intervalo. Fica frio, bebê! Volto já! Pulseira de Prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata Tibere, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata Estamos de volta com a nossa Pulseira de Prata. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você de perto, você de longe. Alô, minha querida dona de casa. Está almoçando aí? Estou sentindo o cheirinho do almoço já daqui. Ai, que delícia! Ai, que delícia almoçar com você. Poder entrar todos os dias na sua casa e poder deixar você bem informado, bem informada com as principais notícias do setor policial aqui em Três Lagoas e toda a nossa região. Para mim é uma honra poder estar na sua companhia todos os dias. Diretor, nós vamos soltar as fotos agora? Não, depois, né? Então depois, no final, a gente solta as fotos e ainda tem o sorteio hoje. Então, França, manda no nosso WhatsApp e a palavra-chave é França. E depois, no meu Instagram, você pode ir lá no meu Instagram que a sua fotinha vai estar lá no meu Instagram. Rodrigo Underline S. Lucas. Anota aí. Rodrigo Underline S. Lucas. A sua fotinha vai estar lá no meu Instagram também porque eu faço questão de colocar você, a audiência do Pulseira, lá no meu Instagram. Tá bom? Prazer ter vocês juntinho com a gente porque, afinal, o nosso programa só funciona porque você tem você do outro lado da telinha, tem você do outro lado do rádio acompanhando a gente aqui. E tá fervendo o negócio aqui, viu, diretor? Tá chegando muitas fotos aqui. A gente não consegue lançar todas as fotos, mas, né, na medida do possível a gente vai colocar você aqui. Tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa. E, ó. Atenção. Presta atenção. Eu falava aqui que o nosso programa é assim, é um programa diferenciado. É um programa diferenciado. É um programa policial. A gente tenta trazer um pouquinho da irreverência pra quebrar, né, esse policialzão, né? Você tá almoçando, tá de boa. A gente tenta levar um pouquinho de alegria pra você. Mas, ó, presta atenção. A gente fala sobre aqui as operações que acontecem aqui em Três Lagoas, e não só em Três Lagoas, mas em toda a nossa região, aliás, em todo o estado. A Polícia Militar Rodoviária prendeu mais de mil quilos de maconha e cinquenta quilos de skank. Mas não é aquele skank da banda, não. Eu falo sempre assim. É uma nova derivação da maconha. E essa... Não é nova, é antiga, né? Mas esse skank aí deixa o cara trilouco. Deixa o cara mais louco do que ele já é. Isso foi no município de Ponta Porã. Dessa vez, uma rota de tráfego bem conhecida pelos criminosos. O Geliel Oliveira tem mais detalhes e entra pra gente trazendo as informações da CBN e de Campo Grande. Geliel, conta pra gente aí. Vai lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a equipe da Polícia Militar Rodoviária apreendeu em mais de uma tonelada de substância análoga à maconha e cinquenta quilos de substância análoga à skank. A apreensão ocorreu durante um policiamento ostensivo em um local conhecido como Trilho, uma estrada vicinal que margeia a linha ferroviária em frente à base operacional de Equidabana, região de Ponta Porã. O local é conhecido por contrabandistas e traficantes para desviar da fiscalização. O automóvel que transportava a carga foi localizado ainda dentro dele um celular e um cartão de CPF junto com o cartão do SUS. Os pertences e o veículo junto com o entorpecente foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. Todo o material apreendido foi avaliado ainda em R$ 2,8 milhões. R$ 5 mil. É realmente mais uma apreensão grande que acontece nessa linha tênue entre a capital e também Ponta Porã que a gente sabe que é uma rota que volta e meia a gente está aqui no Pulseira de Prata falando a respeito dessas apreensões que acontecem entre esses dois municípios, entre a capital Campo Grande e entre o município de fronteira com o Paraguai e Ponta Porã. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Tá certo, Gileal, muito obrigado pelas suas informações. É aquilo que eu falo, a polícia é bem preparada atuando, prendendo esses entorpecentes e quantos entorpecentes, quantidade enorme de entorpecentes passa ali na fronteira, né? É diariamente, isso aí é pouco em vista do trabalho que a polícia está fazendo ali, em vista das apreensões que a polícia também realizou e vem realizando ali na fronteira, né? E quanto mais apreensões, quanto mais prejuízo para o tráfico de drogas, mais eu fico feliz na Camura. Bota os aplausos aí, aplaude, aplaude, porque, cara, é pra aplaudir, é pra aplaudir essas operações que a polícia da fronteira vem realizando, essas apreensões que estão sendo realizadas, isso é muito bom. São entorpecentes que de repente, eu digo sempre, você pai de família, você que está me assistindo nesse momento, você que está me escutando pelo rádio também, essas drogas poderiam estar destruindo a sua família, a sua família. Por isso que eu falo, a gente tem que dar valor no trabalho da polícia militar e impressionante como ainda tem gente, né? Que é contra o trabalho dos policiais, não só a polícia militar, mas a polícia civil, enfim, complicada a situação, mas parabéns aos policiais aí, tá bom? Ó, não temos tempo mais pra nada, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, não tem a fotinha hoje, né? A gente solta amanhã, então a gente solta amanhã, não tem problema não, tá bom? Obrigado a você que participou com a gente, você que ainda, você que ainda não participou, manda aí, a sua participação lá, França, tá? Pode colocar a França lá, que é a do Cruzeiro, você vai ajudar a gente, beleza? Tamo junto? Vamos! Ah, é verdade, ô, 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 diretor, eu tô, meu Deus, vamos lá então, que rufem os tambores! Bora na tela! Roberto do Prado Rodrigues de Interlagos, foi o sortudo, Roberto, solta aí, sortudão, tá? Que vai poder participar com a gente, tá bom? Beijo no seu coração, volto amanhã, com mais informações do nosso pulseiro de prata, e é assim, né? Sem blá blá blá, sem mimimim, a notícia é levada a sério, aqui no nosso pulseiro. Tchau, tchau, beijo pra você! Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor.